E a gente segue falando sobre o clima. Com esse calor aumenta a incidência de insetos e com isso os riscos da dengue. Isso é só um exemplo. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora, que também é coordenadora do CCTAM, o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF, professora Elisabeth Maria Fusqueira, seja bem-vindo. Bem-vinda à UPF TV, professora. Bom, eu dei apenas um exemplo aqui. É notório que aumentou o índice de insetos, as pessoas reclamam do calor, a senhora viu na reportagem, né? Isso tudo é reflexo de um clima que não é mais o mesmo, está bem diferente. Isso. E falo aqui de um lugar que trabalha o CCTAM com uma equipe multiprofissional e que nós já compreendemos que dificilmente nós resolveremos esses problemas com uma especialidade ou outra especialidade, né? Então, falo aqui meio que numa forma generalista de dizer que esse modelo, seja de ciência e tecnologia ou esse modelo de desenvolvimento, ele vai agravar cada vez mais essa situação. E os problemas que levam, por exemplo, os objetivos que levam a desenvolver esse modelo, que são os econômicos, são talvez os que também serão os mais agravados, porque o resultado dessa situação, seja na área da saúde, seja na área da agricultura, enfim, elas vão dar como resultado prejuízos econômicos. A gente vive a questão da causa e efeito, né, professora? Isso é muito claro. O que se faz hoje vai ter um efeito daqui. A gente falava antes fora do ar, nem precisa 10 anos, é questão de 5 anos. Sim, exatamente. E nós, na verdade, já existia a previsão de que isso aconteceria. E nós estamos numa situação que não tem mais como reverter o processo. Hoje nós falamos em adaptação, né? Como é que nós vamos adaptar tudo aquilo que a gente tinha costume, né? O nosso inverno, o nosso verão, com essa situação. E nós precisamos nos adequar, como mostrou a reportagem, por exemplo, do policial que tira a farda, né? Um especialista em segurança e ele vai fazer uma atividade... Como ator. Como ator. É um pouquinho o que nós precisamos pensar. A reportagem da Feira Ecológica e do Poncho também nos apontam algumas direções, né? Então, são experiências que demonstram uma outra relação minha com o ambiente onde eu vivo ou uma relação minha com as outras pessoas e os outros seres vivos. Nós precisamos, urgente, resgatar esses processos naturais do ambiente, tentar salvar o que ainda está em evidência, buscar a preservação desses recursos e, ao mesmo tempo, talvez experiências indígenas como o do Poncho, né? E que tinham uma outra relação com a natureza para que a gente possa melhorar a nossa vida numa perspectiva de cultura do bem viver. Por isso que sempre é bom falar a questão, rapidamente aqui, mas é bom pontuar a questão do consumo, né, professora? Com certeza. Você comprar, consumir, assim, de um modo desenfreado e irresponsável, isso tem um efeito porque é toda uma cadeia, toda uma indústria que trabalha para que aquele produto chegue até a mesa e é uma indústria que está sugando recursos, né, da própria natureza. Então, tem que ter um pouquinho de consciência, né, professora? Com certeza. A ação de cada um de nós. Nós podemos buscar um especialista que tente resolver o problema, por exemplo, dos borrachudos aqui na UPF, que há muito tempo vem e nós não conseguimos. Por quê? Porque vai além de uma perspectiva do predador para, no caso, do borrachudo. É uma perspectiva mais ampla. A natureza, o meio ambiente, as nossas relações, elas são muito complexas e essa complexidade precisa ser respeitada. Ok, professora, muito obrigado pelas suas informações. Um ótimo fim de semana para a senhora, tá?